Senhor irmãos, gostaria de relatar para os irmãos, passar essa experiência que eu tive, um sonho no qual eu estava em uma casa e nesta casa tinha várias pessoas passavam por ali e eu senti a vontade de pregar para uma mulher que estava ali naquele local, mas o marido, no caso o esposo, mora com duas mulheres no qual ela é uma e eu comecei a falar com ela e tipo assim ela não me ouvia, eu falava com ela, ela fazia de conta que eu não estava falando com ninguém, aí eu falava com ela o seguinte, que Jesus estava voltando e que eles deixassem esse ato, voltassem para Jesus, porque Jesus estava voltando, da forma que ela passava perto de mim, ela nem parou para me ouvir, nisso que eu saio e assim na porta, aí que eu olho para o céu, o céu abriu, o céu começou a se abrir e aquilo me chamou atenção e eu comecei a falar, Jesus está voltando, nisso eu ouvi o toque de trombeta, o toque de trombeta, aí eu falava, nossa é verdade, bem que a Bíblia fala que os salvos ouvirão o toque da trombeta e aquilo foi me enchendo nisso que eu estava, que eu olhava, eu pensava nos meus filhos e eu falava, meu Deus, aí aquilo me chamava mais atenção e eu fui e falei, eu falei, realmente existe, os salvos vão ouvir o toque da trombeta, é verdade, nisso que eu comecei a subir, comecei a subir e à medida que eu subia, que meus pés já tinham saído do chão, eu não conseguia mais pensar nem nada aqui na Terra, eu esquecia de tudo aqui na Terra, eu não pensava mais nos meus filhos, não pensava mais em ninguém, quando eu estava em uma certa altura, que eu subia, eu lembro que eu ia para falar, eu não conseguia falar, só saia línguas estranhas, na qual eu não entendia e falava em mistério, quando eu ia, que eu ia passar naquele céu aberto, eu acordei, aquilo foi tão chocante que eu acordei, acordei e eu acordei falando em línguas, comecei a falar em mistério, começando a falar e aquilo me intrigou, eu sei que eu acordei ali acordada e fiquei meditando e orando ao Senhor, quando foi mais tarde, eu tornei a pegar um sono, aí eu sonhava, eu contava esse sonho para outras pessoas da minha família, contando para outras pessoas da minha família, quando eu contava nisso, alguém impedia eu contar esse sonho, alguém me impedia, eu tentava, eu ia nervosa lá fora para falar, para calarem a boca e eu não conseguia contar, aí em determinado momento até que eu consegui, mas havia muito impedimento de eu contar, estou passando esse sonho para que todos nós venhamos acordar, porque Jesus está voltando e eu creio, eu creio que eu sou escolhida, nós somos os escolhidos, porque se Jesus nos escolheu, e uma coisa eu entendi, que nós estejamos contando para as pessoas, falando que Jesus está voltando, porque hoje em dia a gente não vê mais na igreja falar da volta de Jesus, então no momento eu anunciava que Jesus possa me pegar, pregando a palavra, porque para nós subirmos, nós temos que estar envolvidos com as coisas do Senhor, ou orando ou pregando, porque o mundo, ele nos traga a cada dia, e eu deixo para você esta mensagem, este sonho, e que o Senhor venha nos alertar, e que venha preparar a igreja dele, porque nós, o mundo, jaz no marido. Muito obrigada.